Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo em ti dessa solidão Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Tá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Vou sobrevivendo num mundo sem paz E me tire dessa solidão Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Longe dos olhos e dentro do meu coração Essa solidão Dessa solidão Amém.